Olá pessoal, hoje estamos de volta, vamos falar como fazer um título como se estivesse alguém escrevendo, um manuscrito. Então primeira coisa a fazer, eu já gerei um título que é tranquilo, o objetivo hoje é fazer o título, já joguei aqui na minha timeline, esse aqui eu já fiz aí só para fazer um teste, mas vamos lá, fiz um título onde eu tenho uma figura, vou só arrastar para vocês verem, eu tenho um caderno embaixo, peguei uma figura qualquer, gerei o título e joguei, fiz do mesmo tamanho aqui da minha figura. Primeira coisa é entrar em edição aqui, aplicar o efeito, dividir já está em efeitos aqui, aplicar o efeito escrever, escrever, se estivesse na versão inglês, write on, vamos arrastar esse efeito para cima da nossa linha do título, na timeline onde está o título, vamos clicar em controle de efeitos, controle de efeitos, ele criou uma orelha aqui com o nome escrever, se fosse inglês a mesma coisa seria write on, ele cria para a gente um ponto bem no meio aqui da nossa tela, só que a gente não está enxergando porque ele cria um ponto branco e aqui nós estamos com um branco também, então a primeira coisa a fazer, vou mudar esse ponto para vermelho, aumentar o tamanho do, ó tá vendo, ele apareceu aí, bom então de cara nós vamos posicionar ele no início, vamos lá escrever e a gente muda o tamanho, o ideal o tamanho desse ponto, vamos primeiro mostrar para vocês em tela maior, ele está da grossura da espessura aqui, da mesma espessura da nossa letra aí, vamos pôr, está com 40, 30, acho que ficou legal, então ficou com 30, bom próximo passo, olha vamos anotem bem os parâmetros aí, hein, esse espacejamento nós vamos pôr 0,5, então ó, 0,5, então ó, 0,5, porque senão fica difícil manipular, tempo aqui do traçado, normalmente o pessoal usa 10, eu também gosto desse número 10, e agora nós vamos puxar esse ponto bem para o início, vamos aumentar a tela aqui, bem para o início, onde vamos começar a escrever, qual a ideia aqui, qual a ideia aqui, esse ponto nós vamos traçar ele como se tivesse, como se você estivesse escrevendo, para ficar bem parecido com uma escrita mesmo, vamos voltar, aí vamos acionar a posição do pincel, quando eu clico aqui, a cada medida, nós vamos voltar, vai ctrl z, que eu errei, vamos pôr no início, ó, está bem no início aqui, aí agora a gente clica nele, para começar a brincar e em escrever, aí nós vamos aumentar a tela, vai ficar mais fácil de manipular, se não fica difícil, e vamos começar a brincadeira, eu ando um frame, a cada frame, olha, é o ideal, vamos, vamos até voltar um pouco aqui, ó, a cada frame, vou cobrir aquele pontinho, a cada frame, nós vamos andando aí, olha, vamos observando que a ideia é só fazer, ir passando esse, essa bolinha, como se você estivesse escrevendo com uma caneta, olha, está vendo, é muito simples, então a cada frame, ou cada dois frames, você vai puxando essa bolinha, bom turma, o principal está aqui, agora nós vamos dar uma corrida no vídeo, para não ficar demorado, porque isso aqui é um pouco trabalhoso, e aí a gente volta depois dessa acelerada, bom pessoal, uma vez terminado, é meio trabalhoso, nós vamos voltar, aí vamos fazer o ajuste de alguns outros parâmetros, porque se eu fizer aqui passar, vamos ver que não tem nada a ver, vai aparecer um monte de bolinha, está vendo, um monte de bolinha correndo, fazendo exatamente o caminho que eu fiz, legal, né, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns parâmetros aqui, e já vamos mudar aqui, olha, para 0,01, aí vocês vão ver a diferença, 0,001, que é o mais baixo, vamos rodar agora, olha, ele vai ficar tudo vermelhinho, está vendo, olha, legal, cobriu tudo, né, agora nós vamos fazer mais uma mudança de parâmetro, que é aqui, olha, está vendo, desse ponto, por aqui, revelar imagem original, feito isso, está pronto o nosso título, vamos ver como ficou, vamos ver em tela maior, control, c, control, ponto, vamos dar um ok aqui, ficou legal, é isso aí turma, Então, o vídeo de hoje foi isso, se gostaram, deixa um like no final do vídeo, e faça inscrição no nosso canal, o que que ajuda muito a gente, muito obrigado, e até o próximo vídeo aí, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho